Não foram os tempos que mudaram. O que mudou foi o tempo. Não se mede mais o tempo apenas em segundos ou minutos. Hoje medimos a vida que damos a esse tempo. Lembra quando o gol começou a voar? Lembra como foi inteligente levar o avião para quem só andava de ônibus? Lembra como foi ser a primeira companhia aérea a vender passagens na internet? A inteligência sempre esteve nas asas e no time de águias da Gol. Mas o tempo evoluiu. E não evoluir com o tempo não seria inteligente. Não seria a Gol. Por isso, é hora de mudar. Vamos usar toda a inteligência da Gol para trazer mais vida ao tempo das pessoas. Mais espaço entre os assentos dá mais conforto e um tempo melhor a quem voa conosco. Antecipar o voo usando o celular traz mais inteligência ao tempo de quem prefere a Gol. Disponibilizar o Wi-Fi em todos os nossos voos é trazer mais inteligência ao tempo a bordo. Manter o cliente sempre informado e atendê-lo com o jeito Gol de servir é dar mais inteligência ao serviço. Nosso novo destino é ser o elo entre a inteligência e o tempo do nosso cliente. Porque quanto melhor for o tempo do cliente com a Gol, mais vezes ele vai nos escolher. Você é fundamental para chegarmos a esse destino. Porque no final, você é a nossa inteligência. Bem-vindo a bordo do nosso novo voo. Bem-vindo a bordo dos nossos novos tempos. Nova Gol. Novos tempos no ar. Nova Gol. Novos tempos no ar.